Sou testemunha de tudo que seu Zé Inocêncio conquistou enquanto o tempo ia passando. Ele teve a alegria de fazer essa terra produzir e como homem também gerou seus próprios frutos. Uma vida é pouco pra gente conhecer os fios de verdade. O que ainda hoje o coranêzinho não conseguiu é fazer com que sua família seja unida. Ele não tá preocupado comigo não, Inácio. Desde que eu divida com ele metade de tudo que eu tenho. E o senhor vai se assujeitar a isso? Dia 22. Vai começar sua nova novela das nove. É tempo de renascer. Ele também não tá preocupado comigo não tem pílula mas Scripture.